Ela era lá da Barra, ele de Ipanema Foram ver um campeonato lá em Saquarema Achando que ia dar bom, mas só deu problema Só deu problema A menina chegou gigante, cheia dos esquema Um moleque apaixonado e ela toda plena Ele queria um amor, ela só tinha pena Enquanto ele dormia mal, ele sabia Que lá no pé da areia, outro chama de sereia Essa menina solta, essa menina solta Enquanto ele dormia mal, ele sabia Que lá na casa dela, ela sentava e escolhia Quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Ahn для you Ahn, ahn Essa carema, tava quente e ela toda fria Falando que ia pra festa que ela nem ria Mesmo levando o beijo dele não desistia A для гибben A pegada nos momentos que tiveram o dia Sem noção da situação que eles emitiam Todos entenderam o game que ela fazia Vai menina, enquanto ele dormia Mal ele sabia que lá no pé daria Outra chama de sereia, essa menina solta Essa menina solta Enquanto ele dormia, mal ele sabia Que lá na casa dela ela sentava e escolhia quem ela queria Essa menina solta Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Ele vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Logo ele, que era difícil de se apaixonar Logo ele, vai ter que superar Vai ter que superar Vai ter que superar Essa menina solta Essa menina solta Essa menina solta